Camisaria Tec, você encontra a moda jovem, masculina e feminina. Olha, aproveita essa semana de Natal para presentear a família toda aqui com preço baixo, né Rogério? Nós vamos fazer o maior Natal de São Paulo. O Natal mais feliz de São Paulo vai ser na Tec. Eu vou provar para vocês. Então vamos correndo mostrar o que ele está trazendo hoje para a gente. Você encontra desde a camiseta, da camiseta polo, da camisa, da bermuda agora para o verão e até a moda feminina também, se você quiser dar uma lembrança. A gente vai lançar uma novidade que é a calça de Tencell, 100% Tencell, tá? Isso aqui é uma fibra nova, é uma fila de celulose da madeira. Tem maior absorção do que algodão, é bárbara, é confortável, é uma delícia. Super molinha. Do tamanho 38 aos 50, promoção 39,90. É uma calça bárbara, gente. Tem quatro cores. 39,90, um tingimento bem legal e está um preço bom. Mas você encontra as blusinhas femininas, agora vamos continuar falando da moda masculina. Calça de pega e sábia felicitada, uma sábia mais leve para o verão, uma sábia bem gostosa. Do tamanho 38 aos 50, a mesma coisa, são cinco cores, tá? Olha os tons que a gente tem, os tons de areia, o azul, está 29,90. 29,90 se você também quiser, tem a bermudinha, mas esse é um preço especial que você tem que vir aqui para saber. Olha, o preço é sensacional da bermuda, você tem que vir, viu? Para arrasar agora essas camisas, tanto manga curta quanto manga longa. Manga longa, 15 reais, camisa manga curta, xadrez, 15 reais, tá? E ele está fazendo tudo em três vezes e também aceita cartão. E olha, o pessoal também já está babando, deixa eu só mostrar aqui rapidinho. Com licença, olha só. Olha que linda, são 12 cores, né Rogério? São 12 cores, isso aqui é uma polo de wafer, uma polo maravilhosa, muito gostosa. A gente tem as polos básicas, olha aqui, ó. Isso é polo de lacoste, está de piquet, 17 reais e 90 centavos, em três vezes, não no cartão de crédito. Bom, você encontra a camisaria tecla, Avenida Imarés, número 100. Está linda demais, você caprichou, né Rogério? É para arrasar com a concorrência. Avenida Imarés, número 100, Moema, 542-5257. O telefone tem um sábio de apoio, piso Campo Belo. Horário de funcionamento? Horário de funcionamento aqui das nove da manhã até as vinte e duas horas. No domingo a gente abre das nove também até as dez horas e no dia vinte e quatro das dez da manhã até as seis horas da tarde. Olha, aproveita a camisaria pede e vem para cá.